Bom dia! Hoje são 5 de agosto de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo um fato narrado pelo internauta Elmo Doria. O Elmo Doria mora em Feira de Santana, Bahia. Ele me mandou um relato sobre um fato envolvendo duas testemunhas de Jeová que foram à residência dele no domingo pela manhã e ali para pregarem sobre a Bíblia. E veja o comportamento do Elmo Doria diante das duas testemunhas de Jeová. Você vai ouvir isso aqui e colocarei imagens do centro de Fortaleza, capital do Ceará, minha querida capital. E renovo aqui o pedido, renovo o pedido. Se você que está assistindo a esse vídeo, nesse momento, tem algum fato relevante para contar com você ou com vizinhos, melhor ainda, fatos engraçados ou tristes, escreva para mim, participe de meu canal. Aqui você tem espaço. Pegarei seu texto e o transformarei em vídeo. Faça isso. Agora, sobre fatos realmente que ocorreram, tá? Não sobre histórias inventadas. Fatos. Fatos realmente que ocorreram. Certinho? Então, vamos lá. Ouvir aí o que diz o Elmo Doria. Elmo Doria, de Feira de Santana, Bahia, abre aspas, A visita de duas testemunhas de Jeová. Às vezes sinto ser quase invejável residir em apartamento. Está-se protegido de algumas importunações invariavelmente absorvidas na guarida do edifício ou condomínio. Um filtro administrado pelo porteiro, cuja autoridade pode arremessar tais importunações para outros endereços. Com o poder desse funcionário, a maioria dos problemas se extinguem na guarida. Não toma o elevador e vai batendo de porta em porta. Por sua vez, os condôminos, desfrutando de quietude, creem em estar quase invulneráveis aos males do mundo. Faz alguns dias, tive uma patética experiência, depois de acionada a campainha daqui de casa. Nada insólito, nada que me tivesse perturbado. Saia à porta para ver quem chamava. Já supunha ser aquela pobre gente que vai de casa em casa, divulgando, entre aspas, a palavra. Como dizem, na tentativa de recrutar novos adeptos para seu curral. Realmente, duas senhoras, em torno de 45 e 46 anos, com sombrinhas, a lhes fazer sombras nas cabeças. Mais a estereotipada imagem cultivada por eles, protestantes. Nas mãos de cada uma, há, entre aspas, sagrada escritura, com as capas sinalizando o inevitável craquelê, dado o excessivo manuseio, e só sabe Deus por quantos milhares de horas, sufocadas na acrimônia do sovaco. Meu humor estava em paz com a vida naquele momento. Sentia-me apto até para um gesto de piedade. Pensei, vou dar-lhes atenção. Ouvir suas falas, a bem dizer, apenas uma falou. Depois, desamarro meus cães, polidamente, lembrando a mim mesmo que compaixão, tolerância e outros nobres sentimentos têm seus limites. Bom dia! O senhor pode chegar até aqui por um instante? Bom dia! Nós vimos trazer um convite muito especial para o senhor. Eu já sabia que, para o tal convite, elas iriam encontrar regaço, rechaço, rechaço, desperdiçar o tempo comigo. Na porta daqui de casa, proselitismos estão proibidos. Se for assunto religioso, senhora, adianto-lhe que não é de meu interesse. Eu já sou vacinado. Vejam como fui polido. Não! Não! Não é sobre vacina, não! O que queremos é divulgar a palavra do senhor. Então, senhora, isso não é assunto religioso? Não é? Percebi certo embaraço. Já manifesto na visitadora. Bem, quer dizer, o senhor não gosta de ouvir a palavra de Deus sobre os livros da Bíblia, sobre Jesus? Com todo respeito por sua pessoa, eu não dou importância alguma a essas bobagens. Eu sou ateu, minha senhora, eu sou ateu, e desprezo esses assuntos. Por sinal, peço que a senhora acredite. No dia desses, recebi de presente uma Bíblia. Joguei-a na lata do lixo ao chegar à casa. Os olhos delas quase caíram ao chão, seus semblantes notoriamente desconcertados. Nos tempos da, entre aspas, América portuguesa, isso já seria material comprobatório e testemunhal para o santo ofício transformar-me em carvão. Puxa, puxa, a gente nunca viu uma pessoa como o senhor. O sangue de Cristo tem poder. É verdade, poder de coagular. Mas isso já faz um bom tempo. Nem vestígios mais existem desse sangue. Jesus, o senhor é muito duro. Eu até estou me sentindo mal com suas respostas. Se a senhora quiser, posso telefonar para o SAMU. Não quero que passe mal e fique sem socorro aqui na porta. O pior é que o SAMU pode pensar que é trote. Mas Deus vai ampará-la. É, 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 acho que já devemos ir. Com os olhos que não caíram ao chão, olharam-me com velado desprezo. A outra visitadora imitava. Levantaram os mesmos olhos ao firmamento e ergueram as mãos num sinal menos eficaz que qualquer placebo. A gente pede desculpas ao senhor por qualquer coisa. A senhora não tem por que se desculpar. Tenha um bom dia e faça um bom trabalho. Um momento, senhora, um momento. Olhe para o céu, olhe. Nuvens negras se estão formando. É chuva certa que vem de lá para atrapalhar seu trabalho. Ah, meu Deus! Quando vou dispor de uma guarita? Ah, meu Deus! Quando vou dispor de uma guarita? Quando? Quando? Fecha aspas. Eis aí o belo relato de Elmo Doria, residente em Feira de Santana, Bahia. Muito obrigado.